Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou mostrar como render R$46,25 todos os meses utilizando o SDT. Você vai ter uma renda passiva muito fácil e rápida. Então vou mostrar agora na prática como que funciona. Mas antes de revelar como que você consegue ganhar R$46,25 por mês com o SDT, tendo essa renda passiva fácil e rápido, você precisa saber quanto que você precisa investir para conseguir ter esse rendimento. Mas antes de eu revelar, é muito importante que se você está gostando do vídeo, se você gosta do canal, você se inscreva, ativa as notificações para receber os novos vídeos e deixe o seu like. É somente com o seu engajamento, com comentários, compartilhamentos também, que eu vou saber que esse tipo de conteúdo voltado para renda passiva, por exemplo, é importante para você. Se não, eu não produzo mais esse tipo de conteúdo, eu faço outros conteúdos que você gosta mais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, engaje nesse vídeo para que eu tenha motivação para produzir conteúdos similares aqui para o canal também. Então vamos lá revelar o valor que você precisa investir para conseguir esse rendimento. E é R$ 999,00 o SDT. Então investindo somente R$ 999,00 o SDT, você consegue gerar R$ 46,25 por mês. Isso dá um valor aqui de R$ 5.583,95 com o dólar nesse momento a R$ 5,59 que eu estou fazendo aqui o vídeo. E aí vamos revelar mais uma informação, muito importante essa daqui, que é a porcentagem que você vai ganhar ao mês, que é 0,83, que é uma porcentagem muito interessante para um rendimento em dólar. Então é uma porcentagem bem legal. Você consegue render, igual eu mostrei, um pouquinho mais do que R$ 5.000,00 por mês, você consegue render quase R$ 50,00 por mês. Então, muito legal isso. E eu vou mostrar também, ao longo desse vídeo, por que você não deve investir mais do que R$ 999,00 o SDT. Por que você não deve investir mais? Porque o rendimento está legal, 0,83, você deve estar pensando, poxa, então eu vou investir mais, que aí eu vou ganhar um valor maior. Mas eu vou mostrar aí na prática, em instantes, por que você deve investir somente R$ 999,00 o SDT. E aí vamos revelar mais uma informação interessante, que é a quantidade em dólares que você vai ganhar, que é 8,2917 o SDT. E aí na conversão dá mais ou menos isso aqui. Eu acho que quando eu fui fazer essa conta, estava R$ 5,58. Então tem esse um centavo de diferença, talvez quando você for fazer o cálculo está diferente. Mas o objetivo desse vídeo não é cravar um valor, é sim mostrar como que funciona e te mostrar como que você consegue estimar esses ganhos. Então é muito importante que você entenda o objetivo do vídeo. E é exatamente isso. Eu fiz essa análise com R$ 1,58, mas teve um aumento no momento que eu estou gravando agora o vídeo, de um centavo no preço do dólar. E agora eu vou mostrar a plataforma que você precisa deixar esse SDT travado para conseguir ganhar esse rendimento. Corretora que você vai usar para ter essa renda passiva com o SDT é a BingX. O link deles vai estar no comentário fixado. Eu tenho usado bastante essa corretora e achei muito bom esse stake aqui da BingX pagando 10% ao ano em o SDT. Então para conseguir utilizar a BingX é só abrir a sua conta, é gratuito e depois clicar aqui em Wealth. Aí aqui tem várias opções, tem o SDT e tem outras moedas também. Se eu ver que tem alguma outra interessante aqui, eu também vou mostrar aqui no canal para você. Mas hoje vou mostrar aqui com o SDT. Então tem uma interessante aqui com prazo fixo de 7 dias com 14%, mas aí você tem que deixar o seu dinheiro travado aqui. Mas eu prefiro deixar o meu dinheiro livre. Eu gosto de, se eu ver que esse staking está bom, deixar. Mas se eu ver que não está bom, eu tiro daqui e jogo em uma outra corretora, jogo em uma outra plataforma, sempre analisando o risco. Às vezes você está vendo aqui a BingX, que é uma corretora global, está em vários países, uma corretora grande, tem um risco menor. Aí você tira daqui e joga em uma plataforma que talvez é um golpe. Então sempre analise isso também. Então eu vou vir aqui em prazo flexível. E por que eu coloquei ali somente até 999? Por quê? É um valor igual ou menor do que mil dólares, você ganha 10%. E o que for acima disso, você ganha somente dois. Então, isso aqui é interessante que você pega aqui na BingX, deixa 999 o SDT para garantir. Falou que é igual ou menor. Mas para garantir 999. Aí se você ver outra corretora que também está com um staking legal assim, de mil dólares de novo, ou dois mil dólares, ou qualquer outro valor, você vai diversificando aí e vai ganhando ali esses 10%. Então, 2% é muito pouco, não compensa. Então, aqui na BingX, para esse staking aqui flexível, compensa até 999 o SDT. Eu não tenho esse valor aqui na BingX, mas se eu tivesse era só digitar aqui 999. 999, mas eu tenho 60 dólares que eu posso colocar aqui. Eu vou demonstrar como funciona aí. Com 999 dólares, dá para ver que eu ganharia algo em torno de 27 centavos de o SDT por dia. E aí com 60, é claro que é menor, um centavo por dia de recompensa estimada. E aí tem um tempo, tem todo um processo para você começar a receber os rendimentos. Então, o primeiro passo é eu assinar, que eu quero realmente colocar as minhas moedas para render, colocar elas aqui no staking, aqui na BingX se chama Wealth. Vai começar a dar início aos juros no dia seguinte, às 13 horas. Eu estou gravando esse vídeo, nesse momento aqui é 6h26. E talvez esse vídeo vai ser até postado no dia 10 ou 11, não sei. Mas vai começar a render a partir do dia 10 às 13 horas. Distribuição de juros a partir das 2 horas do dia 10. E aí, a partir das 2 horas, todos os juros que forem entrando, eles vão reinvestindo. Então, vai criando aí essa bola de neve. Então, muito simples, né? Só clicar aqui em Lee, concordo com o contrato de cliente de Wealth, e assinar. Eu vou vir aqui em Minhas Assinaturas, vou clicar aqui, e aí mostra, né? O meu juros vai ficar entre 2% a 10%, mas como eu investi abaixo de 1.000 dólares, vai render os 10%. E ali onde está zero o STT, vai ter os meus rendimentos, né? Então, eu posso vir e resgatar também quando eu quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e na sequência, eu vou deixar um vídeo de como gerar renda passiva com o SDC. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela.